E olha, um casal que estava em uma bicicleta foi atingido por um carro em Presidente Epitácio. A mulher de 35 anos morreu e o marido dela ficou ferido. Rubens Nakato ao vivo tem as informações pra gente. Como é que foi? Quando foi esse acidente, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. O acidente foi registrado no início da noite desta segunda-feira, viu? O casal que estava em bicicletas foi atingido quando estava ali numa vicinal próximo a um trevo. Essa vicinal leva ao distrito de Planalto do Sul, que é distrito de Teodoro Sampaio, mas registrado ainda em Presidente Epitácio. A polícia ainda quer saber o que causou esse acidente, como eles foram atropelados. Eles seguiam pela vicinal e o carro que vinha logo atrás acabou atingindo aí este casal. Segundo informações da polícia, o motorista do carro ainda parou pra prestar socorro, viu? Os dois, tanto o homem quanto a mulher, foram socorridos à Santa Casa de Presidente Epitácio. Mas a mulher, de 35 anos, não resistiu, acabou morrendo logo depois de dar entrada na unidade. Já o marido dela, de 48 anos, permanece internado e, segundo o hospital, o estado de saúde dele é estável, viu? O motorista, ele foi ouvido, liberado, mas ainda de acordo com a polícia, ele será intimado para prestar mais esclarecimentos. E o corpo da cabeleireira Sílvia da Silva, de 35 anos, será enterrado hoje às 3 da tarde em Presidente Epitácio. Casa Grande. É, toda a questão que envolve ciclistas, motociclistas, sempre é muito perigoso, né? Porque ali a pessoa está muito exposta a muitos ferimentos, enfim. É uma situação muito mais delicada quando é atingida por um carro, então por um caminhão. Mais uma família chorando por conta da violência do trânsito. Nakato, obrigado, viu, pelas informações ao vivo aí do nosso Oeste Paulista.